Olá, tudo bem? Eu sou o Gilberto Martins aqui no canal Resistência Contemporânea. Abre aspas. O racismo é uma coisa rara no Brasil. Fecha aspas. Diz Bolsonaro em entrevista a Luciana Gimenez. Viram isso, trabalhadores e trabalhadoras? Este é o tema principal do nosso vídeo agora. Antes, quero pedir o teu apoio. Inscreva-se no canal e convide amigos e amigas. E dê o gostei. O gostei é fundamental para que o canal cresça, porque o vídeo vai aparecer dentro da rede para as pessoas que assistem, que veem o YouTube. O racismo no Brasil não é à toa. É estrutural. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. O racismo é um elemento formador do Estado brasileiro. Por isso que é estrutural. O racismo é estrutural na nossa sociedade, uma vez que é construído por relações de poder e opressão. Há até 130 anos, os negros traficados eram mantidos em condições subhumanas de trabalho, sem remuneração e debaixo do açoite. Por isso é estrutural também. Quando, no papel, a escravidão foi abolida em maio de 1888, nenhum direito foi garantido aos negros e negras no Brasil. Sem acesso à terra e a qualquer tipo de indenização ou reparo por tanto tempo de trabalho forçado. Quantas pessoas, no atual governo, sabem o que é racismo estrutural? Contando com o presidente que deu esta entrevista. Do alto escalão, acredito, nenhum. Nenhum. Portanto, o que Bolsonaro falou foi mais uma fake news. Só que a mentira atinge diretamente muita gente. Dos 205,5 milhões de brasileiros, de habitantes do Brasil, os negros são, no país, mais de 54% da população. É o país com mais negros e negras no mundo, fora da mama África. O racismo é um elemento que faz parte do próprio modo com o que, historicamente, se estruturam as relações sociais no Brasil. Não se compreende o Brasil, em seus aspectos políticos, econômicos e até mesmo jurídicos, sem a análise do racismo. Por esse motivo, não é surpresa que as instituições dentre as quais a polícia funcionem a partir da clivagem racial. A polícia, como parte do aparelho repressivo do Estado, por óbvio, coloca-se como ponto de lança do processo de violência que, ao fim e ao cabo, servirá para manter a estratificação social que se funda em diferenças de classe e de raça. Quem disse isso foi o advogado Silvio de Almeida, professor das Universidades Presbiteriana Mackenzie e São Judas Tadeu e presidente do Instituto Luiz Gama. Antes de falar, todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, e também o presidente da República, precisa estudar, ler, escrever. Cala a boca, Bolsonaro. Não saia falando bobagens por aí. Este é o nosso vídeo. Vamos debater no canal com inteligência. Até o próximo. Muito obrigado.